Bem-vindos novamente. Vamos regressar à probabilidade. Desta vez vamos fazer um problema um pouco mais difícil do que o que fizemos anteriormente. Estivemos a lidar com moedas viciadas e agora, em vez de moedas viciadas, vamos fazer um problema com basquetebol. Digamos que estamos a fazer lances livres e temos uma porcentagem de 80% de acertar num lançamento livre. Então, quando fazemos um lançamento livre, 8 em cada 10 vezes, ou 80% das vezes, acertamos no sexto, mas isto também nos diz que 20% das vezes iremos falhar. Posto isto, se fôssemos fazer, sei lá, 5 lances livres, qual seria a probabilidade de acertarmos pelo menos 3 dos 5 lançamentos? Bem, vamos pensar desta maneira. Qual é a probabilidade de qualquer combinação particular de acertarmos 3 em 5? Então, o que queremos dizer com isto? Vamos escolher uma combinação específica. Digamos que fazemos sexto, sexto, sexto e depois falhamos, falhamos. Fizemos 3 em 5. Podia ser, sei lá, sexto, falhanço, sexto, falhanço, sexto. Existem imensas possibilidades, mas vamos tentar perceber quantas existem no total. Mas, entretanto, qual é a probabilidade desta combinação particular? Bem, temos uma probabilidade de 80% de acertarmos no primeiro lance. Vezes 80%. Isto aqui é o sinal de vezes. Vezes 80%. Depois, qual é a nossa probabilidade de falhar? Bem, é de 20%, correto? Vezes 0,2. Vezes 0,2. Isto é, 0,8 ao cubo, vezes 0,2 ao quadrado. Qual é a probabilidade de termos exatamente esta combinação? Isto é, 0,8 vezes, depois falhamos. Temos 20% de probabilidade disto acontecer. Assim, vezes 0,2, vezes 0,8, vezes 0,2, vezes 0,8. Podemos pôr isto noutra ordem, pois quando multiplicamos números não importa a ordem pelo qual o fazemos. Isto é o mesmo que 0,8 vezes 0,8, vezes 0,8, vezes 0,2, vezes 0,2. E isto também é o mesmo que 0,8 ao cubo, vezes 0,2 ao quadrado. A probabilidade de termos qualquer combinação particular de 3 sextos e 2 falhanços será de 0,8 ao cubo, vezes 0,2 ao quadrado. Agora, qual é a probabilidade total de obtermos 3 em 5? Bem, vai ser a soma de todas estas combinações. Podíamos listá-las todas, mas tenho a esperança de que já sejamos suficientemente tábeis em combinações, para calcularmos o número de maneiras diferentes de termos 5 lançamentos e só em 3 deles é que encestamos. O que quer dizer com isto? Temos os nossos 5 lances, iremos lançar a bola 1, 2, 3, 4, 5. Destes 5, vamos escolher 3. Escolhemos 3 destes lances para serem aqueles que foram realizados, aqueles que encestámos. Então, essencialmente, de 5 estamos a escolher 3. Combinações de 5, 3 a 3. Isto é igual a quê? É igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial, que dá 2 fatorial. E isto é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Podemos ignorar todos os 1s. Vejamos. 3 vezes 2 vezes 1 3 vezes 2 vezes 1 Estes cancelam-se. Este 1 pode ser ignorado, assim como este 2. Depois este torna-se 2. Existem, assim, 10 combinações possíveis. Estas são duas delas. Sexto, 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 falhanço, falhanço. Sexto, falhanço. Sexto, falhanço, sexto. Este é um bom exercício para fazermos uma lista das outras 8 possibilidades. Mas usamos apenas o coeficiente binomial. Espero que vocês já saibam como isto funciona. Não me importaria de fazer mais vídeos, caso achem que precisem de mais explicações. Já fiz alguns. Existem 10 combinações. Essencialmente, a probabilidade de acertarmos exatamente 3 em 5 sextos, Se tivermos uma probabilidade de 80% de encestar, será... Vamos mudar de cores. A probabilidade de 3 em 5 sextos Será igual à probabilidade de cada uma das combinações, que é 0,8³ vezes 0,2². Encestamos 3, falhamos 2. Depois, vezes o número total de combinações. Cada uma destas tem esta probabilidade. Existem 10 combinações diferentes que podemos fazer. Existem 10 maneiras diferentes de conseguir realizar os 3 sextos e os 2 falhanços. Portanto, vezes 10. E isto é igual a quê? Vamos buscar uma calculadora para nos ajudar. Vejamos quanto isto dá. Isto é igual a 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8... vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 10. É igual a 20,48. Essencialmente, existe uma probabilidade de 20,48% de encestarmos exatamente 3 dos nossos 5 lançamentos. Agora, vamos tornar isto um pouco mais interessante. Digamos que não queremos saber a probabilidade de 3 em 5. Mas antes, na verdade, algo muito mais provável de perguntarem. Qual é a probabilidade de encestarmos pelo menos 3 sextos? Bem, se pensarmos bem nisto, a probabilidade... Isto é igual à probabilidade de encestarmos 3 em 5 lances, mais a probabilidade de encestarmos exatamente 4 em 5 lances, mais a probabilidade de encestarmos exatamente 5 em 5 lances. Já calculámos esta aqui. É 20,48%. Então, qual a probabilidade de encestarmos 4 em 5 lances? Bem, mais uma vez, se queremos saber exatamente 4 em 5 lances, então, um exemplo disso poderia ser, sei lá, falhanço, sexto, 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 sexto. Qual é a probabilidade de qualquer uma destas combinações nas quais realizamos 4 sextos? Bem, vai ser 0,8 elevado à quarta, vezes... Temos 20% de probabilidade de falharmos. Pode ser, por exemplo, sexto, falhanço, sexto, sexto, sexto. Também é exatamente 4 sextos. A probabilidade de termos qualquer uma destas combinações particulares é exatamente isto. 0,8 elevado à quarta, vezes 0,2. Se fizermos 5 lances, de quantas maneiras podemos escolher 4 entre eles que serão os que encestamos? Então, vai ser 0,8 elevado à quarta, vezes 0,2, vezes 0,2, de 5 sextos, escolhemos 4 em que vamos acessar. Este é o número de combinações nas quais fazemos 4 em 5. O que é combinações de 5 em 4? É 5 fatorial sobre 4 fatorial vezes 1 fatorial. Bem, é igual a 5. Podemos resolver isto. Vamos lá calcular isto. Vai ser 0,8, vezes 0,8, vezes 0,8, vezes 0,8. É igual... Fizemos isto bem, certo? Vejamos. 0,8, vezes 0,8. Sim, está certo. Está certo. vezes 0,2, vezes 5. Então, dá 40,96%. É 40,96%. Perto de 41% de probabilidade de encestarmos exatamente 4 em 5 lances. Agora, qual é a probabilidade de conseguirmos encestar 5 em 5? Bem, existe apenas uma maneira de fazermos 5 em 5. Temos de encestar todas as vezes. E isto é 0,8 elevado à quinta. Vamos buscar novamente a calculadora. Portanto, é 0,8, vezes 0,8, vezes 0,8, vezes 0,8, vezes 0,8, e vezes 0,8. E, por exemplo, que é igual a 0,3276. Então, 32,77% de encestarmos os 5 lançamentos livres de seguida. Podemos agora somar tudo isto porque queremos saber a probabilidade de acertarmos pelo menos 3 lances livres. Vai ser a probabilidade de encestarmos 5 em 5 mais a probabilidade de encestarmos 4 em 5, o que dá 0,4096, mais a probabilidade de encestarmos 3 em 5. Assim, estes 0,2048. Tudo isto é igual a 0,94208. Então, obtemos a probabilidade 94,21%, se arredondarmos, o que faz sentido. Se temos uma porcentagem de 80% de encestarmos em cada sexto, temos uma probabilidade muito elevada de acertarmos pelo menos 3 em 5 lançamentos. Quando vamos para a linha de lance livre. De qualquer modo, escutamos o tempo. Vemos no próximo vídeo.